O meu nome é João Carlos Padilha, eu sou cacique representante do grupo Caigan que vive no Jardim Protasual, Moro Santana. E o que a gente vem reivindicar aqui no Ministério Público Federal é que a CESAI da Saúde atenda nosso grupo conforme o direito que a gente conseguiu na Constituição de 88 e na OIT da ONU. Nós queremos que eles atendam nós uma saúde diferenciada que nós conseguimos na Constituição, um debate de mais de 50 anos que eles não estão cumprindo, nunca cumpriram com esses critérios. E tentando jogar nós para o sul sempre, não querendo obedecer a Constituição, não querendo obedecer a lei, não querendo obedecer os critérios necessários que a gente conseguiu. Então, o nosso grupo vem reivindicar isso. E também vamos reivindicar a demarcação de terra para o que foi expulso do campo para a cidade, quase toda a pobreza que morava no campo. E hoje estão afavelados em volta de Porto Alegre, das capitais brasileiras, virando morador de rua, virando mendigo, virando também traficante, assaltante, virando... Então, precisa desfazer a demarcação de terra para puxar esse pessoal de volta para o campo. Então, é essa a reivindicação que a gente vai fazer aqui. E fazer com que... Porque agora já é no final do ano, eles não vão fazer mais nada esse final de ano, com certeza. Mas pelo mínimo que fique afavelado, digamos, afivelado, um documento, para esse novo governo que vai assumir agora a partir de janeiro, que faça, que olhe para os povos tradicionais, principalmente para as comunidades indígenas, que vêm sofrendo há mais de 500 anos, né? E cada vez mais aperto, né? Cada vez mais coisa errada. Então, é isso que a gente precisa de fazer. E o nosso grupo vem reivindicar isso, né? A gente sabe que até o final do ano não vai sair nada. Eles fazem essa reunião no final do ano para não acontecer nada mesmo, né? Mas a gente quer deixar um documento pronto para o novo governo fazer, né? Para o novo governo fazer. E nós vamos à Brasília também para forçar esse pessoal a fazer alguma coisa, né? Porque não é possível. 500 e poucos anos e continua cada vez pior, né?